Queridos irmãos e irmãs, neste 1º de janeiro, celebramos a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus e também celebramos o Dia Mundial de Oração pela Paz. Ora, esse tema é muito importante porque nós estamos vivendo num cenário global que inspira muitas preocupações acerca da paz. De um lado nós temos a guerra na Ucrânia, também nós temos tensões na região de Taiwan com o governo chinês e qualquer uma dessas duas situações podem facilmente deflagrar um processo bélico muito mais forte e extremamente preocupante justamente porque essas duas nações são duas potências nucleares. Por isso a igreja nos tem pedido tanto para rezar pela paz, porque quando nós falamos de guerra em termos atuais, nós sequer sabemos do que estamos falando direito, graças ao poder destrutivo que o homem criou, o qual ele ainda não usou, está apenas guardado para utilização no momento em que os seus responsáveis acharem oportuno. E na oitava de Natal, nós temos muitos motivos para entender que a paz é um resultado do Natal de Jesus Cristo. quando os anjos aparecem aos pastores, eles dizem glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E justamente esses mesmos pastores no evangelho de hoje voltam para Belém, vão até a gruta onde está a Sagrada Família e contam o que lhes fora dito acerca do menino, contam isso que acerca de Jesus eles haviam escutado dos santos anjos. e portanto nós também somos chamados já como Maria Santíssima a entesourar essas palavras e a juntá-las em nosso coração a meditá-las, a ruminá-las, de certo modo a digeri-las, para que essas palavras gerem em nós as disposições necessárias para que se realize aquilo que o Papa Pio XI pedia quando mandou que se consagrasse o mundo, o gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus Pax Christi in Reignum Christi, a paz de Cristo no Reino de Cristo. A primeira leitura nos escreve a bênção, a Arônica bênção que é composta de três estrofes nas quais se invoca o nome de Yavé Yavé te abençoe e te guarde Yavé faça brilhar sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti Yavé volte para ti o seu rosto e te dê shalom essa palavra hebraica shalom que nós traduzimos por paz é muito mais do que a simples ausência de guerra quando nós falamos de paz nós entendemos como privação de contenda em geral mas shalom é muito mais do que isso a raiz de shalom é a palavra shalem que significa justamente integridade completude mesmo na Sagrada Escritura a palavra shalom aparece muitas vezes associada à ideia de restituir algo que se havia tirado de outro inteirando aquilo que se havia tirado fala-se de shalom como integridade como harmonia quando todas as partes estão digamos assim devidamente dispostas a primeira letra de shalom em hebraico é a letra shin shin é como se fosse um como se fosse um uma espécie de w um pouco estilizado três pontas três yod é outra letra do alfabeto hebraico unidos três pontas com um pequeno dente digamos assim unidos e justamente essa letra ela carrega algo do significado de paz por quê? porque é um centro que une os dois extremos é uma convergência que une as divergências e de fato essa completude essa integração essa harmonia essa ordem que estabelece cada coisa no seu lugar que significa por paz a letra shin também porque tem três dentes ela quer representar os dentes mesmo as letras em hebraico significam coisas e assim como os dentes trituram aquilo que é sólido nós precisamos como que triturar as diferenças nós precisamos como que dissolver tudo aquilo que é oposto e exatamente por isso São Paulo diz que Cristo é a nossa paz Cristo é o nosso shalom porque que Cristo é o nosso shalom porque ele fez de dois povos um povo só ele realizou este shin a letra shin ele fez de dois povos judeus e pagãos um povo só ele retirou um muro de divisão ele estabeleceu a paz entre todos nós pelo seu sacrifício e é por isso que o profeta Isaías na primeira leitura que lemos na noite de natal falando sobre o messias profeticamente prefigurado em ezequias filho do reacás diz que ele será maravilhoso conselheiro deus forte pai de eternidade e sada shalom que nós traduzimos como príncipe da paz mas cuja melhor tradução seria ministro da paz ele é um servo da paz ele é aquele que ministra a paz aos nossos corações removendo de nós aquilo que nos separa de deus e de nós mesmos redimindo-nos do pecado na segunda leitura da missa de hoje São Paulo diz que Deus enviou seu filho nascido de uma mulher nascido sujeito a lei a fim de resgatar os que eram sujeitos a lei para que todos recebêssemos a filiação adotiva e porque sois filhos Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama abá ó pai assim já não és mais escravo mas filho e se és filho és também herdeiro e tudo isso por graça de Deus ou seja Cristo compartilha conosco a sua vida ele por assim dizer realiza pela sua encarnação isso que nós dizemos nas antífonas de natal este admirabile comertium essa troca incrível ele vem e se faz filho do homem para nos tornar filhos de Deus como diz a mesma antífona ad spargendum divinitatem suam para espalhar a sua divindade para fazer com que essa divindade através da sua santíssima humanidade seja espalhada entre os povos esta é a totalidade de Cristo a convergência que Cristo produz ele nos faz todos irmãos unindo-nos pela fé a ele a fim de que assim nós sejamos um reino de sacerdotes para o nosso Deus e o nosso Pai tudo isso está nos braços de Maria Santíssima ela olha para o seu filho na manjedoura e a paz que ele lhe comunica que não é outra senão a paz de quem no caminho da fé chega a tranquilidade da contemplação é aquela que ele quer fazer com que nós todos alcancemos depois da Primeira Guerra Mundial que foi um conflito realmente atroz foi a última vez em que os soldados lutaram com espadas na mão produzindo uma imensidão de esfolados de guerra que depois desfilaram pela Europa como o resultado de uma atrocidade o Papa Bento XV mandou que se incluísse na ladainha de Nossa Senhora essa expressão Redina Patis Ora Pronobis Rainha da Paz Rogai por Nós que é a última invocação da ladainha como que o fecho dessas invocações a Maria Santíssima porque de fato a paz é o resultado da união com Deus ela é um fruto do Espírito Santo ela não é obra humana ela nasce da graça de Jesus Cristo dessa graça que nos é comunicada pela Santíssima Virgem Maria sua mãe portanto que nos braços de Maria nós encontremos a paz nos braços de Maria nós encontremos a tranquilidade e que nesses tempos assim de tanta hostilidade tanto estranhamento nós possamos encontrar nela a paz para o nosso coração queridos irmãos não podemos desanimar jamais porque o cristão é chamado dia após dia a militar nesta contínua guerra de paz e amor que nos faz ser cada dia mais testemunhas de Jesus Cristo que ele nos conceda tal união com Deus que nada nem ninguém nem nenhuma circunstância adversa nos possa perturbar